Salve mesmo que é o canal de RP, mais vídeo aqui pra vocês e é o seguinte, o Paulinho Louco foi anunciado aí no Flux, isso mesmo O cronômetro tava revetando na cidade do Complex e no final era aí o anúncio do Paulinho, beleza rapaziada? Que top, rapaz, que top, tá ligado? Pra quem não sabe tem um canal de notícias aí dentro do Free Fire E a gente já tinha trago lá umas exposições, né? Paulinho Louco aí no Flux, já tinha postado um vídeo sobre E dessa vez concretizou, beleza? O Paulinho foi anunciado no Flux, muito top, desejo sucesso a carreira dele Também é um Flux, velho, isso aí é surreal, tá ligado rapaziada? Uma organização, tem o Paulinho aí, cê é doido Então ó, deixa o likezão no vídeo, se inscreve no canal, vamos lá conferir, fica com Deus, fui Salve mesmo que é o canal de RP, mais vídeos aqui pra vocês, ó, o Red ficou pistola, rapaziada Depois ele foi tentar entrar aí na cidade e na hora que ele foi logar, a cidade iniciou bem no momento E ele ficou pistola aí, olha só aí, deixa o likezão no canal de RP, traz meus conteúdos, fica com Deus, é nóis Helicóptero Dá pra ver um cara de branco lá no outro prédio, ó, cês conseguem ver? E aí E aí E aí Se inscreva no canal. Atenção, comunidade frutu. Vocês entenderam? Invasão completa aqui também. O tempo está contando. Tique-taque. Eita, rapaziada. Vou andar desde de louco. O que você está fazendo aí, o seu estranho? O que você está chamando? O que vai passar pelas nossas defesas? O pitbull está lá dentro, não vai arranjar nada. Eu vou destruir essa cidade e esse servidor inteiro. Ai, ai. E o que você quer com isso, ô esquisito? O complexo vai ser meu. Se você entrar, você vai tomar uma surra do meu faixa preta. Fecha mesmo que eu não vou conseguir. Eita, rapaziada. Eita. Eita, rapaziada. O que é isso, rapaziada? O que é isso, cara? Por que você vai fazer isso? A cidade do complexo é do fluxo. Já que eu não posso entrar no fluxo, não vai ter mais a cidade do complexo. Eu consigo te fortalecer nisso, mano. Por que você não me avisou isso antes? Porque aqui é o Paulo. Ei, qual é, Paulo? É só ligar para os patrão, cara. Como é, Paulo? Apesar disso tudo, só tu parar de te chamar a grota de represa que pra mim já está suave. Só isso, cara. Só isso. Aí eu entro... Por que eu vou fazer isso? Mentira! Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma. Calma, calma. Calma, calma. Respira. Acordo fechado. Ah! Que da hora, rapaziada Dá-lhe, Paulinho De volta aqui, então vocês Rapaziada, o Luqueta tá muito feliz, né Deu pra perceber ele, rapaz, no rosto dele, né No brilho, muito feliz mesmo Tá ligado, rapaziada, do Paulinho Tem o Paulinho no fluxo, né, rapaziada Porque, velho, tipo assim, os dois são amigos, tá ligado E agora os dois amigos aí estão na mesma organização Tá ligado, estão juntos Isso é surreal demais, tá ligado Imagina também a Freestyle que tá o Serol Tá também o Nobru aí, por ter feito aí Conseguido, né, levar o Paulinho no fluxo Então sucesso a eles, fique com Deus Como é que eu aprendi vocês, é nóis